Eita Nossa Nossa, o sol aqui realmente é É bem mais Meu olho, caraca Nossa, eu tive que subir nessa árvore mais alta Que você ouviu uns barulhos mó bizarro nessa floresta, parça Papo reto, mano Que isso, feio Tá Bom Nossa, caraca, deve ter tipo meio dia, mano Nossa, eu dormi muito Tá, acho que chegou a hora de dar uma olhada nessas estruturas Que você encontrou alguma coisa, mano Porque eu tô tentando entender o que eu vim fazer nesse mundo aqui Que não faz muito sentido pra mim O que eu vim fazer aqui não, parceiro As coisas não tão ficando legal assim não, entendeu O negócio Não tá bacana O negócio Caraca, olha Eu não perguntei nem como eu me misturar com esses malucos que tão aqui, parça Pô, te esgrila Pera, deixa eu pensar Toma uma olhadinha daqui Naquele pique, tá ligado? Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Suave Bom, eu posso descer ali Pô, posso Posso descer ali Mas não vou Descer aqui Beleza Suavidade, tranquilo Certo Tá Eu tenho que dar uma escondida aqui Caraca Eu tenho que fazer muito barulho Eu tenho que me misturar, na real, né Ai, o que que é isso? Eu não quero essa árvore Sai daqui Os caras não devem estar acostumados a ver um maluco sair pulando que nem um idiota Eu vou fingir que eu sou do pedaço Se pá é uma escurra Ô, mão Ô, tá tranquilo Suave Passou, passou, passou Eita Que parada Que é isso? Tá me batendo Você tá me batendo Seu palha Tá me batendo Tá me batendo Tá me batendo Sai 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 Opa Que bicho é esse, cara? Isso, queima Eu não sou o palhaço E você Ai Ai, você também tá caindo flecha Você deve ser um caçador Você deve ser um caçador novo Um caçador esqueleto Que parada Que parada Eu vou te bater com o meu celular Ô, mas você não morre não, parceiro Ai Ai Tá doendo Ai Ai Uh Eita, prela Que que é isso? Não sei não Não quero osso lá Quero saber Caraca, mas aqui tem muito disso aqui, hein, meu parceiro Papo reto Os caras só pensam em ouro nesse Ih, caraca Eu não consigo subir, não Ah, ei, burro É por aqui, animal Ai, ai Calma Ai Carrei Deu certo Negócio que tá meio complicado pra subir, gente Ok, construiu isso aqui Caraca, construiu essa parada aqui É meio burra Eita E tinha uma cama aqui E eu dormi de idiota Ih, eu vou levar uma cama, hein Pra porra, dar uma cama aqui Que eu vou levar Tô nem aí, mano Caraca, mas os caras guardam tipo Mano, mas vocês gostam de ouro nesse lugar aqui, hein, mano Que que tá acontecendo Ah, que 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 é isso aqui? Ahn Parece bronze Caraca, mano Ouro, bronze Caraca, que mais que tem nesse lugar? Ih, mano Se eu não fosse um alvo verdadeiro Eu ia fazer a rapa Nessa cidade E leva tudo que tem Ah, parceiro Tá ligado, né? Eu ia fazer a rapa Nesses Pessoal, eu vi uma bolinha verde Acabou de surgir na minha frente Tá, dane-se Ah, bom dia, meu parceiro Como é que você tá? Tranquilidade? De boa, irmão? Ih, cara mal educado Não responde Vacilão Te quebrar na porrada ainda, hein Mentira, mentira Óbvio que não Fala isso, né? Pra me fingir que eu tenho que me impor, né, gente? Eu tô no meio do nada aqui Com um monte de seres estranhos Ih, achei Ah, achei uns bagulho aqui, hein Ih, olha lá Peguei uma chala, parceiro Mano, será que eu voltei Pra idade das pedras, mano? Não, mas já tem estudo Não, mas os caras Não estão usando muita roupa diferenciada, não Ih, ih Ih, olha lá Eu pulei Ih, o cara não tá nem aí, mano Que eu pulei Parceiro, ó Acabei de pular Literalmente daqui Eu fiz isso, irmão Caraca O maluco nem lia Ah, começou a chover, mano Ah, que beleza Mano, a galera aqui Não liga pra mim, não Não, parça Parece que eu tô invis... Será que eu tô invisível? Não tô... Ah, mano Meu querido, desculpa Eu queria fazer um teste Não tô invisível, não, mano Bagulho bizarro, mano Toda construção parece... Ih, olha lá Aquela construção Tá pegando fogo, parça Ih, mas... Mas peraí Tá chovendo E aquilo lá Tá pegando fogo Eita, perola E olha lá E olha lá Eita, perola Será que dá pra subir? Tem uma escada secreta aqui? Ih, tem não E olha lá O bagulho tá pegando fogo, mano Ah, não Não vai dar Ih, olha lá O bagulho tá pegando fogo, parceiro Qual fita, mano? Mas tá chovendo Ah, tá anoitecido Mas eu acabei de acordar E o sol tava em cima de mim Ou seja, era meio dia Porque eu não sou... Eu posso não ser o mais inteligente do mundo Mas, pô Eu não sou tão burro também Os dias aqui são muito curtos, mano E... Tem uma coisa errada nessa... O pessoal não tá nem aí pra mim, parça E aí, irmão Por quê? Eu tô aqui, né? Caraca, será que eu tô invisível, mano? Ninguém tá nem aí pra mim Tipo, um maluco desconhecido Com umas roupas bizarras Caraca, se fosse na mesma... Mano, se eu morasse numa aldeia Tipo, essa aqui Parece uma aldeia Eu vou falar aldeia Mas é uma aldeia mega tecnológica, né? Se eu morasse num lugar assim Pô, eu ia saber que... Tá ligado? Pô Tem um maluco estranho, esquisito Caraca, parceiro Ninguém tá nem aí pra mim, mano Mesma coisa do outro Caraca, velho Ninguém tá... Tô pô, o mundo se dane-se pra mim Pessoal, minha estrutura aqui é maior que a outra Caraca, essa aqui é grande... Ih, olha lá A porta é diferente, mano Uma porta de pedra Mano, que lugar é esse? Eu não constatei o fato Que eu realmente Olhei para um mapa E eu até... Mano, tecnicamente Eu fui teletransportado Pra uma floresta No meio do nada A qual eu não faço a mínima ideia Do que seja Acho que eu não me dei o fato De isso acontecer realmente, né? Caraca, parceiro Mas peraí, mano Isso aqui é uma flor Opa, isso aqui Dá pra entrar, hein, mano Vou dar uma olhadinha aqui Vou pegar esse machado Que eu peguei dos caras ali E vou quebrar isso aqui, mano Andando-se Bora, 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 bora Ih, tá um trono de ouro Eita, pô Mas sabe o que me deixa encucado? Cara, não tem nada Nada De proteção contra lobisomem aqui Ou qualquer criatura sobrenatural Nada Não tem acônito Não tem... Farelo de freixo Madeira de... Não tem nada Dá Eu vou quebrar essa... Ah, essa é mentira Que é uma porta real Que abre, meu irmão Meu Deus Que lugar é esse? Mano, o tamanho disso, parça Imagina o trampo Pra ser construído isso Eita, bagulho de ouro mesmo, meu irmão Caramba, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Tô mal perdido, velho Se alguém... Alguém podia me ajudar, né? Então você É o famoso Eric O alfa verdadeiro, não é mesmo? Muito bom Consegui finalmente te trazer pra cá Eu vou te ajudar, Eric Eu vou te ajudar Alguns dos meus Amigos, digamos assim Estavam no seu mundo E perceberam que você estava passando por dificuldades E por acaso acabou indo pra uma outra dimensão, não é mesmo? Eu tenho algo aqui que pode te ajudar Sim É conhecido como A pedra do tempo Você vai conseguir utilizar ela pra voltar No tempo E conseguir desfazer toda essa bagunça que foi feita Porém, toma cuidado Quem brinca com o tempo Geralmente não volta pra contar a história E obviamente Dá um fim logo nesse alfa Porque ele não assombra só você Ele já assombrou a gente Há milhares e milhares de anos Então esse mapa Te trouxe muito pro passado Pra mim conseguir te ajudar Pra que no futuro As coisas melhorem E vocês não tenham O mesmo Destino que a gente A pedra está escondida nessa sala E você acha que vai conseguir encontrá-la Pense bem Porque nem tudo que é ouro reluz Eu acabei de escutar uma voz sinistra Dentro dessa cúpula gigante Vai agora Caraca Tá bom? Ai Calma Eu vou escutar uma voz sinistra dentro dessa cúpula Tá Nem tudo que Eu vou achatar Ela tá aqui Pedra do tempo Nem tudo que reluz é Pera Pera O ouro eu não vou conseguir quebrar Nem Mas Mais fácil Sério isso Eu não entendi nada Eu não sei o que é pé do tempo Eu não sei nada Eu sei que ele me conhece Sabe do alfa Sabe do Tintão Dane-se É isso que importa Ia lá Timestone Consegui Sai Perna pra que te Perna pra que te quero Meu Deus Consegui a pedra E agora Ele esqueceu de me explicar Como é que eu volto Ah Ferrou Bom O jeito é eu descansar um pouco Pelo menos até amanhã E eu não vou dormir aqui não Mano Pra porreto Qual a fita Você acha que eu vou dormir no meio do Subir por cima de uma árvore aqui Ah mentira Que eu fiz isso Eu sou muito boa Ai Consegui Boa Calma Calma Consegui 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 E a árvore que eu tava Boa Consegui dar um jeito De me enfiar aqui E é verdade Eu posso Quebrar isso aqui Ai Aqui Boa E aqui não molha Agora eu posso descansar um pouco Pelo menos um pouco né E amanhã Se der tudo certo eu volto Pelo menos um pouco né 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 O que é isso?